Sejam todos bem-vindos, Radar no ar aqui pela TVE e também no www.tve.com.br Radar de hoje traz uma entrevista com o apanhador só sobre o financiamento coletivo do novo disco, também tem agenda de shows e uma entrevista com a Mari Martínez, que conversa comigo sobre cursos de capacitação na área de economia criativa promovidos pelo Iatec. A gente começa de som com a banda que toca na próxima edição do Fellas Music Fest, New Age Travelers. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Yey, New Age Travelers ao vivo aqui no Radar. E aí, rapaziada, tudo certo? Tudo bem? Muito prazer. Tranquilo. É, em primeiro lugar. Tudo tranquilo. Prazer. Banda nova, né? Começou há pouco tempo. Como é que foi o início de vocês, cara? Já tinha alguns projetos musicais. Eu te vi tocando, eu acho, com o Império da Lã esses dias, não foi? Sim, sim. Já toquei com o Império da Lã também. Mas comecei no Império da Lã depois de começar na New Age Travelers, na verdade. Ah, legal. Em caminhos completamente diferentes, na verdade. Coisa bem engraçada, né? E os meninos tinham outros projetos? Fala tu, Rafael, que tá com o microfone. Cara, acho que nós todos a gente sempre foi bastante envolvido com música, assim, a vida inteira. O Lucas sempre foi apaixonado por música, eu acho, por ele mesmo, assim. Descobriu o violão cedo. Ele era colega, não colega do Zé, mas estava no meu colégio, tiveram banda, eram muito amigos, já tiveram outros trabalhos juntos. Eu e o Pedro, a gente se conheceu de uma outra vida passada. E eu tinha banda com minha irmã e mais um amigo também. Tá certo. Isso aí, só isso. Tá certo, cara. O som de vocês tem uma influência, deu pra perceber, bem forte de Red Hot, né? Com certeza. Tem uma influência aí, né? Tem bastante, tem bastante. Tem, né? Hoje mesmo eu estava revendo alguns vídeos que o Malásia, a percussionista da Ultraman, postou, de vídeos do... quando o George Clinton produziu o disco deles, eu acho que foi em 86, não me recordo o nome do disco agora. Mas, quando ele produziu lá em 86, 87, eu acho que não foi um disco só, foi mais de um, inclusive. Foi mais de um, né? Sim, era o sonho deles trabalhar com... Era o sonho deles trabalhar com o George Clinton, né? Então vocês se apresentam no Opinião, no Fellas Music. Isso. Sábado agora, dia 27, a gente vai tocar às 11h30. Somos a primeira banda de três, depois tem Second Hand Sublime e Stereo Sound. A grande Stereo Sound do JJ, a galera estava no Superstar lá. Sim, sim. E a gente vai, inclusive, tocar alguns sons juntos, assim, vai fazer uma surpresa para a galera, assim, os sons vão ser revelados na hora. É uma mistura, vai ser bem legal, assim, tem bastante leituras diferentes de músicas que nós todos tocamos, eu acho. A própria execução original é diferente, então cada um dos três toca de um jeito diferente e nós vamos tocar os três juntos, assim. Ah, legal. O que a gente vai curtir agora? Qual o próximo som? O próximo som chama Amy. Essa foi a primeira música, assim, com a identidade que a gente estava mais buscando, que a gente conseguiu compor, assim, que a gente chegou... Ah, é por aí, é mais por aí. Essa música meio que tirou o violão do palco para a gente, ela marcou a chegada da guitarra e chegou para ficar, então... Ela é bem importante para nós, tem uma galera que conhece já dos shows e espero que vocês gostem também, não sei, a galera que está por aqui, né? Legal. E o Edge Traveler ao vivo aqui no Radar. E o Edge Traveler ao vivo aqui no canal. E o Edge Traveler ao vivo aqui no canal. E o Edge Traveler ao vivo aqui no canal. E o Edge Traveler ao vivo aqui no canal. E o Edge Traveler ao vivo aqui no canal. E o Edge Traveler ao vivo aqui no canal. E o Edge Traveler ao vivo aqui no canal. E o Edge Traveler ao vivo aqui no canal. E o Edge Traveler ao vivo aqui no canal. E o Edge Traveler ao vivo aqui no canal. Tchau, tchau. 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 aqui pela TVE e a Apanhador Sol, uma das bandas gaúchas independentes mais queridas do país, está com financiamento coletivo diferente para a produção do seu novo disco. A Fernanda Fel conversou com os guris e contam como vai funcionar toda essa função. Confere aí. Apanhador Sol já conhece essa ideia do financiamento coletivo, o segundo álbum também surgiu com essa ideia, mas esse está um pouquinho diferente, me explica como está funcionando essa proposta de vocês. Esse é um pouco diferente porque além da gravação do disco, ele contempla a realização de uma turnê no Brasil inteiro, no formato na sala de estar, que é esse formato que a gente está fazendo aqui em Porto Alegre agora, que é montar um palco na sala de uma casa grande e fazer o show nessa própria sala, com o público bem próximo, sentado em banquetinho, sentado no chão, em sofás, em pé, no fundo. Então a ideia é essa, para a gente começar a fazer essas turnê, a gente precisa comprar um veículo e um reboque para conseguir levar todo o equipamento, a gente vai viajar por terra, por todo o Brasil, ao longo de seis meses. E daí depois de toda a turnê feita, voltar para Porto Alegre, vender o veículo e com a grana do veículo, da venda, gravar o próximo disco. Então, essa é a diferença. Essa proposta que traz as bandas independentes, essa ideia de vocês se mexerem com os próprios braços e construir, é muito bacana para as bandas terem acesso, poder produzir uma coisa legal do jeito que quer também. Sim, total, total. Esse formato é bem libertador para nós, nesse sentido de ter autonomia de circulação também, que é uma... Enfim, com o Catarse, com esse tipo de financiamento coletivo, a gente já ganha autonomia de produção, de lançamento, de poder gravar e tal. E agora, tendo mais autonomia para circular, vai fechando mais âmbitos de independência, de fato. No momento que terminou a turnê, volta para cá, vende todo o equipamento, me fala qual que é a ideia, o que vem aí nesse terceiro álbum. A gente não sabe ainda, na verdade. A gente se reuniu uma vez, fez algumas pré-composições, mas de certo não tem nada. A gente ainda vai trabalhar em cima. Quem quiser participar, quem quiser colaborar, como que está funcionando o financiamento? Está acontecendo na página catarse.me barra apanhador e lá a pessoa pode fazer uma contribuição em troca de vários tipos de recompensas, desde o CD novo que vai ser produzido, até a serenata, oficinas que a gente vai administrar e show caseiro, show acústico sucateiro, que é um formato bem legal que a gente faz só com violão e percussão de sucata, que a gente vai fazer o show na casa dos apoiadores, isso é bem legal. E os meninos do Apanhador Só já atingiram um pouco mais de R$ 26 mil da meta de R$ 77 mil. Se tu curte a banda e quer colaborar, entra no catarse e deixa a tua contribuição. Nesse final de semana, eles vão tocar o acústico sucateiro, esse show que eles falaram aí, aqui em Porto Alegre, lá no Parque da Redenção, a partir das 4 horas da tarde, os apanhadores vão atender a pedidos musicais e passar o chapéu para quem quiser colaborar ali mesmo com o financiamento desse novo disco dos guris. Fica aí a dica então, 4 da tarde, domingo, lá no Parque da Redenção. Fica aí a dica então, 4 da tarde, domingo, lá no Parque da Redenção, a partir das 4 horas da tarde, como um soneto, mas a poesia é preta e vem do vento, inicia a cena, primeiro ato, vamos lá no Parque da Redenção. FICA aí a dica então, 4 da tarde, domingo, lá no Parque da Redenção, a partir das 5 horas da tarde, Não pode pensar em saudade, se o tempo está vir ao gosto do tempo, com o tempo da rar, Fala pra mim, O que é isso? Tá aí, semana movimentada aí, tinha agenda, tem bastante coisa legal pra fazer durante o resto da semana e o final de semana. E eu volto aqui com os meninos da New Age Travelers, falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Vocês estão com um clipe no ar já, né? Vamos falar ali no microfone rápido. Isso, a gente tá com um clipe, a primeira música que a gente tocou hoje no programa, a gente tá com... É, não chega a ser um clipe assim, é mais um vídeo pra gente repartir um pouco do som. A gente tá curtindo algumas imagens, eu já reconheço, estúdio Gorila. Esse mesmo, sala A. Ah, falamos hoje mesmo do estúdio Gorila. Não, mas, cara, dá pra considerar um clipe, né? É um clipe isso. É, ele é um formato, a gente queria fazer uma gravação ao vivo e a gente usou um formato um pouco diferente na hora da edição do vídeo, então... Um clipe ao vivo. A gente, é, tipo um clipe ao vivo, assim, as edições de vídeo a gente acabou, a gente fez vários takes, os vídeos são de quatro takes diferentes, mas o áudio é de um take só, que foi o nosso melhor take. Ah, que legal. Que legal. E vocês estão com outros shows marcados fora de sábado, do Fellas Music? A gente tem um show em julho, fechando agora em Floripa. Legal. A gente ainda tá, os últimos detalhes, assim, pra acertar. E a gente tem, mais além, acho que em agosto, também um em Porto Alegre, que vai ser bem massa também. E disco, estão programando um disco pra esse ano? Estão gravando? A gente tá agora justamente com poucos, exatamente, a gente tá justamente com poucos shows por causa disso. A gente tá tentando focar bastante nessa parte de criação, na busca da identidade, qual é o tipo de som que a gente vai querer produzir quando sentar realmente. E, sei lá, chegar com bastante volume de música, eu acho, 20, 30, pra escolher, assim, alguma coisa de CD. É o sonho, é a ideia, mas nós estamos trabalhando, estamos nos passos iniciais ainda, eu acho, assim. Por isso a gente até saiu um pouco da cena, a gente tocou bastante no final do ano passado. Esse ano, no início, a gente ficou mais afastado, escrevendo bastante, organizando. Mas vocês têm, tem músicas na internet, pessoal, além do clipe que já tá lá? Então, o problema é justamente, a gente é muito chato, tá ligado? A gente tinha um EP que a gente acabou cancelando no ano passado, que a gente tava gravando com três músicas, a gente largou ele de mão. A única música que ficou desse EP foi a E.M., que foi a segunda que a gente tocou hoje. E a E.M., a gente tem uma versão dela, pra galera poder curtir, que vem desse EP, na verdade, a gente acabou lançando meio como um single no SoundCloud da banda. No YouTube, a gente também tem uma versão que a gente apresentou ao vivo no palco público, um pouco diferente já da versão final, mas também, se a galera quiser curtir o som. E a funk, a gente tem no YouTube já, a gente ainda não liberou, não lançou um áudio no SoundCloud, eu acho justamente porque o áudio era o ao vivo. A gente não chegou a trabalhar muito ele, a gente deu uma mixagem bem básica, assim, pra galera poder curtir só. E aí não chega a disponibilizar o áudio puro, mas se a galera tiver interesse também, pô, manda no Facebook lá que a gente conversa, tudo se acerta. Então, bota ali o contato dos meninos no Facebook, faz favor. Tem a página deles lá, pra quem quiser curtir mais o som, saber o que os meninos estão fazendo, por onde estão andando, qual a balada que eles estão indo, né? Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Tá certo, então, galera, muito obrigado. Sucesso na caminhada de vocês aí, quando quiser, tiver novidade, manda pra gente aqui, que a porta tá sempre aberta, beleza? Pode crer, muito obrigado. Mandar um salve pra galera de casa, então, né? Isso, bota, um abraço. A galera do Jananá, nosso grupo aí de WhatsApp, de Porto Alegre, essas bandas independentes que estão surgindo no cenário, a galera que tá organizando o Caminhos Livres, que vai rolar também este ano. Ah, legal, essa galera legal lá do... Exatamente, tudo amigo, tudo... Dos Good Samaritans. Esses caras mesmo, grandes, Bernardo, Fabiola e companhia. Esses caras, são sangue A, sangue A mesmo. Também mandar um abraço aí pro Gordo, lá do X, da frente do nosso estúdio, que é uma gente fina pra caramba, falou que ia estar sintonizado agora, assistindo. Legal. E a família toda, os amigos. Pô, muito obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade, pelo convite, foi um prazer fazer o som pra vocês, espero que vocês tenham gostado. A galera de casa também, não sei onde é que tá a câmera aí, a galera de casa também, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser dar o like na página do Facebook é New Age Travelers, já deve ter, de repente, algum amigo por aí que já deu um like, acho que vai ser bem fácil achar. Espero que vocês curtem, curtam, acompanhem, participem, comentem também, a galera dá like na página, não comenta. Nossa reprise hoje é a partir das duas da manhã, um pouquinho tarde, mas tá valendo, convido a galera pra assistir, botem na página lá. E o Radar tá de volta amanhã, 18 horas, e a reprise, como eu já falei, às duas da manhã. E agora vocês ficam ao som da New Age Travelers. E agora vocês ficam ao som da manhã. 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 E aí 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 E aí